fala galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui um plugin de utilidade pública tá é brincadeira mas nessas minhas andanças aí em busca de conteúdo para vocês encontrei esse plugin que bem bacana ele para você trabalhar quando você está editando sua aplicação ele carrega automaticamente atualiza a página de adição automaticamente veja que aqui também a minha minha tela eu vou criar um botão aqui assim que eu criei um botão aqui veja que a página já vai vai sendo atualizada automaticamente você não precisa vir na página clicar naquele banhozinho que aparece aqui para aí sim atualizar essa página tá bom mas agora você nesse vídeo como é que você faz isso mas antes não esquece se inscreve no canal deixe seu like me ajuda bastante tá vamos lá seguinte você vai vir aqui em plugins você vai procurar esse plugin aqui ó reload update tá instala ele aí ele é do rdv do rdv aqui tá você instala ele e é uma ação simples ação simples que você vai utilizar e utilizar no workflow para fazer essa esse esse update aí nessa aplicação você vai vir aqui ó quando carregar a página de opa aqui carregar a página vou colocar aqui o pages load tá vamos carregar a página você vai procurar em plugins ele tá aqui ó auto reload page update tá assim que você coloca isso todas as vezes que você pode carregar a página ele já traz essa função para ele atualizar a página automaticamente você não perde tempo no na edição da página tá e se você quiser você pode continuar exibindo aquele banhozinho lá da veja que ela atualizou sozinho também é ele exibe o banner de atualização e vamos apagar aqui novamente ó ele continua exibindo eu não vejo necessidade de exibir a gente pode retirar ele atualizar aqui novamente ele já atualiza tudo sozinho tá bem massa bem bacana você ganha muito tempo com isso tá então mais uma vez uma grande dica pra você grande abraço e até a próxima